Fala pessoal, está no ar o seu giro semanal com as principais notícias da universidade. Então bora para o que interessa. Estão abertas as inscrições para o programa de aprimoramento acadêmico da Univale, uma oportunidade exclusiva para os alunos. E para se inscrever, basta acessar o site do Espaço A3. E a ETEIT, Escola Técnica da Univale, oferece bolsas de 50% e 100% nos cursos técnicos. E para você concorrer às bolsas de demanda institucional, basta se inscrever na instituição até o dia 14 de maio. Uma baita oportunidade para você que quer se profissionalizar. E essa semana foi marcada pelo dia dos profissionais, que no tempo em que estamos vivendo, são primordiais. São eles, os enfermeiros. Então fica aqui a nossa homenagem a todos os heróis que estão enfrentando essa pandemia bravamente. Por hoje é só e o Uninews fica por aqui.